Oi, tudo bem? Você sabia que a maior perfumaria importada da cidade se encontra aqui, na religiosaria eótica suíça? Não? Então, estamos aqui para te apresentar a melhor e a maior. Temos diversas marcas de perfumes importados e, inclusive, as melhores. Não é mesmo, Sarah? Temos Carolina Herrera. Temos Jean Paul. Tá barato demais. Temos também a Lancome. O tradicional Paco Rabanne. Tá barato demais. Marina de Bourbon. E não poderia faltar a linha Polo e Dior. E nem a Dol de Gabana. Tá barato demais. Então, pensando em perfum importado, não perca tempo. Venha para a religiosaria eótica suíça, porque aqui, além da variedade que temos, você vai encontrar o melhor preço.